É dia de TBT meu filho, se controla e olha, o de hoje está muito especial, é o aniversariante do dia, um dos maiores craques da história do futebol mundial. É, hoje é aniversário, dia de reverenciar a magia de Ronaldinho Gaúcho. É dia de reverenciar Tote! Alegria, é o que ele representa. Um gênio, um artista, acima de tudo irreverente. O gol era importante, se fosse um golaço melhor ainda. Mas o que ele e a gente gostava era da bruxaria. Os lances mais impensáveis, surpreendentes, diferentes, que só ele era capaz de fazer. Talvez por isso ele sempre foi tão adorado, admirado até por quem era adversário. Ronaldinho está de aniversário, faz 39 anos nessa quinta. Para quem gosta de futebol, fica a saudade do jogo bonito, que anda tão sumido nos dias de hoje. O dia é de festa, é de alegria. O dia é do bruxo mais carismático que esse mundo já viu. Bruxo, você vai ver minha vassoura, a hora que ele se sentar na caba da vassoura. Olha aqui, ô... Cara, você toca... Eu faço minhas palavras de aos gol alguns telespectadores que têm reclamado que você fala no meio da vassoura. O cara mais criticado da televisão brasileira e não ganha conta nunca, não entendo o que eu sou. É, porque eu sou... É, porque eu sou com barça. O VT legal, emocionante, você fica me cantando de quem é esse jegue. Mas é a música de quem é esse jegue. Não é essa música. De quem é esse jange. Não, nada a ver. Primeiro que o Ronaldinho é gaúcho, não é nordestino. Então, queiram botar uma música gaúcha, então? Ah, eu sei por quê. Porque ele foi revelado no Grêmio, isso aqui é Inter. Ele começou a querer ferrar. É, acho que é isso. Ele está meio incomodado.